O que vai fazer com fome? Quer almoçar logo? Eu fico com mais energia quando eu como Eu tô com fome Vou ficar triste assim, ai meu Deus, pra ficar falando aqui pensando na comida O que vai fazer pra comer? Curry Agora muito bem Satisfeitas, depois de comidas Opa Agora tô com a barriga cheia, agora a gente vai gravar feliz Eu tô com sono Na verdade Oi gente Que falsa Ah, eu não sei, oi E aí galera Tudo bom? É assim que se fala São cinco situações Que nós vamos mostrar pra vocês De K-pop na Coreia 1 Chegando na Coreia Vocês viram? Será que é a Ciel? A Ciel? Vou ver Pronto, chegou E aí? E aí? Você chega na Coreia Achando que o De Dragão O Exo E o Super Junior Vão estar com o Cartaz Bem-Vindo Bem-vindo Lá no aeroporto Chegou! Só que não vai ter ninguém Porque você não conhece ninguém lá Entendeu? Então você vai chegar E vai procurar Sabe a questão aqui? Você acha? Você chega lá Todo mundo tem olho puxado Claro Claro, né? Porque tá na Coreia Claro Todo mundo tem olho puxado na Coreia Sem bater na câmera E aí Você fica procurando Loucamente Se tem Um Key Idol perto de você 21 Cadê o Key Idol? De Dragão Cadê o Key Idol? Eu adoro de Dragão, galera De Dragão Eu falo de Dragão Porque eu sou íntima Aí você chega Crente que vai encontrar Um famoso Não só no aeroporto Mas na rua Na vida Como se eles tivessem Uma vida normal Como a sua Pra ficar desfilando Na cidade Enganou-se Bobinho É quase impossível Como eu disse Quase impossível Porque Dois anos atrás Nós estávamos passeando Em Mjondon E tinha um monte de gente Né? Tipo Um monte de gente A gente abre a espetaria Né? A gente adora O pessoal É loucura É loucura É loucura É loucura O que é isso que está acontecendo? O curioso O curioso O que é junta? Junta Os boyfriends Boyfriends Os namoradinhos Das kpopers Estavam lá Eu só reconheci Porque eu só conheço Foca Cadê o foco? Pausa Ok Muito bem Eu só reconheci Porque tinha os gêmeos Né? Os boyfriends Infelizmente Desculpa Eu só conheço os gêmeos Aí eu vi os gêmeos Na cela Boyfriends Sim Os gêmeos são top Dentro da banda Eles estavam lá Porque são gêmeos Eu sabia que além dos gêmeos São irmãos Deles São três irmãos Eu descobri Semana passada Eu não sabia Mas é Enfim Eles estavam lá e tal Gravando vídeo e tal Eu quase que Eu vou assim Já que eu sou estrangeira Eu posto tudo Quase que eu me enfio lá Mas achei melhor não Porque vai que as fãs coreanas Loucas Que elas são Loucas Elas vêm Puxa no meu cabelo Bate na minha cara Acontece galera Mas não tava afim né Acontece Número 2 Lojas de produtos De Kpop Eu sou o senhor Welcome Welcome Kpop Product E nós temos post Nós temos cds Nós temos calendários Nós temos pasta Eu quero esse cd Eu quero esse cd Do ex Tem que quebrar as coisas Na minha pele Do ex Eu gosto do Peju Gosto do Peju Gosto do Peju Gosto do Neuist Gosto do Neuist Gosto do Neuist Gosto do Neuist Gosto do Peju Que eu posto Que eu posto Ai meu Deus Meu Deus Você chega na loja do Kpop Aí você para Para tudo O céu desceu E a terra subiu Eu tô olhando pra cá Puta que pariu Meu Deus Gente Me abraça É um paraíso Cd, dvd, pôster Adesivo Cueca de ar Mentira 3 Kpop toca em toda santa loja Que você entra Eu sou o céu Welcome Welcome Dear Como eu posso lhe ajudar Linda Moça Eu queria comprar Um BB Cream Você tem Nós temos esse BB Cream Só tem esse Só tem Esse que é maravilhoso É sério É muito verdade Lojas de Celular Essas operadoras de celular Lojas de produtos de beleza Eles tem aquelas propagandas ainda Que você chega e bate a foto com papelão Porque você quer bater foto com papelão Eu sou papelão Aí você se agarra sem a Aí a moça pega e puxa Vamos desistir Entre da loja Vamos comprar vários produtos do seu idol Aí você fica gritando Ela fica gritando Te empolgada Você fica com a coisa 70 E aí fica tocando a música E aí ela vai te atendendo E vai tocando o K-pop Aí você vai te empolgando Pega tudo Pega tudo Aí você vai botando E aí toca Você dança a coreografia inteira No meio da loja Fazendo o seu show lá E todo mundo fica olhando pra você E você não tá nem aí Porque você é estrangeira e pode Aí fica BIM 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 Que isso? Eu tô dançando K-pop Comprar ingresso na Coreia É quase uma guerra Soldado Já completou a missão, soldado? Não Não, senhor Faltam dois minutos Senhor A missão fracassou Porra, soldado Eu queria ver ingresso No Super Júri Você está No meio da Terceira Guerra Mundial Digital Que a gente sabe E pra vocês tem uma situação Não É muito difícil Ó Tem uma tecla Que é muito importante No seu teclado Que se chama assim F5 Aí você clica Antes do horário começar Porque quando tiver marcado Oito horas em ponto Vai abrir Quando der oito e dois Acabou Já acabou Todos os ingressos Aí você fica chorando Porque acaba Aí você vai ficar lá Se lamentando Sofrendo Você fica... A sua internet não é rápida o suficiente Quando as coreanas Eu tenho certeza que eles tem uma gangue Uma máfia De ingressos Que você não consegue nem clicar E acaba tudo Acabou Eles dominam a internet Não sei o que eles fazem Vai pra Lan House Lan House presta Coreana Lá presta E aí você vai lá e tenta Porque foi assim Foi F5 e Lan House Pronto Essa é a dica É que ela conseguiu É eu consegui Mas eu não consegui Aí foi tipo assim ó Acabou Tudo isso foi Dois minutos E eu não consegui Porque enfim Né Mas eu vou dar uma esperança Pra vocês A esperança Nunca morre Nunca desista O que acontece Você chega lá no show Na cara e na coragem Leva o dinheiro Pra tentar a sorte Aí você vai lá Aí você Vai encontrar uns A de X E uns A de U Mas Chegando perto de você assim Tique 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 Aí você Tique Aí você percebe Que na Coreia também tem cambista E você Vai conseguir entrar no show Eu tive sorte Que era verdadeiro Aí eu comprei o ingresso E fui ver o Big Ben Sabe que eu vi na frente Porque eu consegui comprar Que nem as coreanas E ela ficou lá atrás Pra quem não tinha nada Até ontem Hoje Tem o Big Ben Né Número 5 1, 2, 3, 4, 5 Participar de music programs E shows Frio Fome Cansaço Sofrência Horas de espera na fila Para ver o seu K-idol Gente Você tem que Antes Se você quiser participar De music programs E shows Na Coreia É bom você pesquisar antes Sobre qual O artista Que você quer ir ver Principalmente no music programs Porque alguns Você só entra Se for do fã clube Por exemplo Axl e Shining Às vezes você nem entra Porque é tanta gente E eles tem um limite Você pode passar A vida inteira tentando E não consegue entrar Fui atrás do Big Ben Sem pesquisar Ah, flopei Passei a noite lá No releto Na chuva Na neve Fazendo fome E não entrei E não entrei Eu só consegui entrar No Music Banking No Music Corp O cara do fã clube Do Newish Nunca escolha Um grupo grande Tipo Axl Shining Super Junior Porque você nunca vai conseguir Certo? Você tem que encontrar Os menorzinhos Assim Newish Yuki Stintop É mais fácil Aí você consegue entrar E de bônus Alguns Todos gravam juntos Sabe? Todos não Mas é na areia Aí você consegue ver Um ai daqui Eu toco lá Aí ganha Mas pra falar a verdade Se você não for Só tem um programa No Music Não Em Countdown Você passa a noite lá Você vai 5, 4 da manhã Você passa a noite Você madruga lá Na rua Vai sofrer Passar fome Vai sofrer de frio Fome Fome Frio Som Vai dormir na rua Entendeu? Aconteceu comigo Aconteceu Mas vai dar certo Mas você vai ver Provavelmente Espero que sim E show Se você for Um K-Pop Pobre Tipo a gente Era um K-Pop pobre Eu passava fome Tipo Mas se você For pro K-Pop pobre Tipo a gente Você pode ir pra show De graça Tem outra coisa Seríssima Nos Music Pobre Você não pode levar Uma câmera E as vezes As coreanas Elas sacam do nada Uma câmera Metralhadora Teve uma vez Que eu fui Pro Music Alguma coisa E tava lá Duas E aí o Shining O Shining Era de frente Assim ó Lindas Aí Tinham duas coreanas Brigando Porque uma levantou A câmera E começou a bater Aí a outra Eu acho que era De um fã clube diferente Começava a gritar Segurando Dizendo que ela tava Com a câmera Aqui 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 Aí ela começou a brigar Filha da puta Não sei Filha da puta Larga a minha câmera Ficava a câmera brigando E elas brigando E o Shining Teiro aqui Dançando na frente E eu falo Minha senhora Essas duas brigando Com o maravilhoso Na frente E tudo É só um burra Elas são boas Elas são muito burras Mas No final In the end In the end Como você quer É do Rick Park Vale a pena Porque Depois de tanto sofrimento De tanta perseguição De tanto Suor De tanta lágrima Deve Frio Calor Chuva Tudo isso Você vai ver o seu Idol De perto Ele vai estar na sua frente E aí você vai ganhar Aquele aceno Aquele sorriso Que você jura Que é pra você Mas teve um Eu tenho certeza Teve um dia eu tava Music Bank E de dragão Olhou pra mim Assim e sorriu Eu tava aqui Pela de dragão Fala que não Era pra mim Era pra mim Gente Ai contact comigo Era pra mim Que eles estavam olhando Ele estava pra mim Ele trocou de lugar E kpopers são normais Normais E é isso Gente Oh meu Deus E era esses cinco passos Que a gente queria falar Para vocês Dos kpopers Na Coreia Para vocês conhecerem Um pouquinho mais Se vocês gostaram Do vídeo Que gostei Se vocês quiserem Se inscrever Por favor Se inscrevam Para vocês receberem Aqui Em algum lugar Não sei E se vocês quiserem Saber algo mais Da Coreia De kpopers Kidols Quantos kidols Conhecemos Conversamos Pegamos As sofrências Perguntem Deixem nos comentários Bye Tchau 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 Tchau, tchau.